Este vídeo é uma hipnose de reprogramação mental para você superar o término com o ex e esquecer alguém que te magoou. Você não vai esquecer da existência da pessoa, mas sim vai curar a dor que você sente ao pensar nela. Mesmo sabendo que o seu ex existe, você vai se sentir tranquila e você vai seguir em frente com a sua vida para encontrar alguém que mereça verdadeiramente a sua companhia e te faça muito feliz. Ao final do processo, você vai se sentir calma e revigorada, com um sentimento de alívio. Eu me chamo Cíntia Brunelli e você pode ouvir este áudio quantas vezes quiser. Pode ouvir todos os dias, se achar necessário, até entrar bem na sua mente. A hipnose é permissiva, ou seja, só acontece aquilo que você quer que aconteça. Então fique tranquila, porque não tem como fazer algo contra a sua vontade. E tudo que vai ser dito nessa hipnose é totalmente do bem para quem quer superar o relacionamento e estar pronta para seguir adiante com a sua vida, com leveza e felicidade. Então eu agradeço por permitir que eu conduza você agora. Eu recomendo que você esteja bem descansada, para garantir que você não vai cair no sono fisiológico. Para funcionar, você deve se manter acordada até o fim do vídeo. Caso ainda não esteja deitada, você deve se deitar de forma confortável. Vamos começar agora. Feche os olhos e perceba o contato do corpo com o local onde você está. Relaxar, perceba as partes do seu corpo que tocam a cama, o sofá ou o local onde você escolheu relaxar. Relaxando totalmente o corpo, concentre a atenção na mão direita. Agora feche a mão direita. Muito forte, mais forte. Perceba o que você sente quando os músculos da mão e do antebraço estão tensos. Concentre-se nessa tensão e nesse mal-estar que você está experimentando nesse local. Agora abra a mão completamente, deixando ela bem solta. Perceba como a tensão e o incômodo desaparecem da mão e do antebraço. A mão, assim, totalmente relaxada, não tem nenhum músculo tensionado. Para movimentar a mão, seria necessário tensionar algum músculo, acabando assim com o relaxamento. Permita-se que esse bem-estar que você experimenta agora se distribua por todo o corpo. Perceba as sensações de relaxamento e tranquilidade que você tem agora. Perceba essa paz. Permita-se e continue relaxando os músculos agradavelmente, cada vez mais. Se os dentes de cima estiverem juntos com os de baixo, deixe que eles se separem para que a mandíbula fique bem solta, bem relaxada. Todo o relaxamento vai se tornando mais agradável e esses músculos todos se tornam muito relaxados. Permita-se receber essas sensações. Permita-se relaxar cada vez mais. Foque agora sua atenção no braço, antebraço e mão direita. Permita-se relaxar. Braço, dedos, antebraço e mão direita. Cada vez mais. Relaxando, cada vez mais. Concentre-se agora na mão esquerda. Perceba, perceba o braço, a mão, os dedos, relaxando e ficando muito soltos, muito, muito leves. Perceba, perceba a mão esquerda. Perceba a mão esquerda e deixe que esses músculos fiquem muito relaxados, muito leves, muito calmos, Enquanto você aprofunda ainda mais nessa sensação de tranquilidade. Continue se concentrando nesses sentimentos, enquanto os músculos se soltam mais e mais. Quando você se permite relaxar, os músculos ficam muito soltos, muito leves. Relaxe profundamente, relaxando naturalmente. Porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você relaxa. Focalize sua atenção no antebraço e braço esquerdo. Enquanto você se concentra nesses músculos, vai deixando eles cada vez mais relaxados, Muito calmos, muito tranquilos. Permita-se relaxar mais e mais profundamente. Deixe que esses músculos se tornem mais e mais calmos, tranquilamente, suadamente. Permita-se levar para o sentimento profundo de relaxamento. Apenas permita-se e todo o relaxamento vai se tornando mais agradável. Com calma e tranquilidade. Concentre-se agora no rosto. Todo o rosto. Sinta os músculos da face relaxarem. Você pode perceber cada músculo e deixar esses músculos mais e mais soltos. Permita-se que esses músculos se tornem muito, muito, muito relaxados. Mais e mais soltos. Permita-se que esses músculos se tornem muito calmos. Muito tranquilos. Permita-se relaxar cada vez mais. Calmamente e suavemente, enquanto foca apenas na minha voz. Permita-se agora perceber, descontraindo e relaxando, o pescoço. Foque sua concentração nos músculos do pescoço. Perceba cada músculo, permitindo que eles fiquem mais soltos, mais leves. E você pode ir se permitindo, aproveitando, se concentrando nesses sentimentos de relaxamento que você tem agora. Enquanto deixe os músculos do pescoço se soltarem mais e mais. Permita-se levar por essa sensação de bem-estar e tranquilidade. Perceba agora os músculos dos ombros. Permita-se que esses músculos fiquem leves, relaxados, suavemente. Permita-se que se soltem mais e mais. E os músculos ficam muito soltos e muito leves. Cada vez mais. Permita que essa sensação chegue agora até as costas. E as costas ficam totalmente relaxadas. Solte os músculos das costas, vértebra por vértebra, músculo por músculo. E eles vão se soltando. E você pode sentir isso tranquilamente. Permita-se levar por essa sensação de tranquilidade. Calmamente, suavemente, levemente. Em paz. Concentre-se agora no pé direito. Nos músculos do pé direito. Os dedos a sol do pé. Todos os músculos do pé direito. Perceba esses músculos e permita que eles vão ficando mais e mais soltos, muito relaxados, muito calmos, muito tranquilos. Permita-se levar por essa sensação de paz e tranquilidade. E o relaxamento agora se estende para o pé esquerdo. Perceba o pé esquerdo e se concentre nos músculos do pé esquerdo. Vai relaxando cada dedo, dedo por dedo. E eles vão ficando mais e mais leves. Mais e mais relaxados. Permita que esses músculos se tornem muito relaxados. Calmamente. Porque quanto mais você relaxa, melhor você se sente. O relaxamento se estende agora na mão direita, na mão esquerda. Antebraços. Pé direita, na mão esquerda, 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 na mão esquerda. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais você vai relaxando. Permita que esses músculos se tornem muito relaxados. Suavemente, calmamente, cada vez mais. Permita-se desfrutar dessa sensação. Agora, tranquilamente, suavemente, permita-se desfrutar dessa tranquilidade. E deixe-se levar por um relaxamento profundo. Sinta a temperatura do corpo e uma agradável sensação de paz e bem-estar. A cada minuto que você passa aqui, aumenta cada vez mais essa sensação. E com esse profundo relaxamento, você percebe que pode relaxar ainda mais. Para isso, imagine-se agora no topo de uma escada rolante que está parada. Daqui a pouco, ela vai começar a descer. E quanto mais ela descer, permita-se relaxar cada vez mais todo o corpo e também a mente. E ela começa a descer agora. E quanto mais ela desce, mais você vai relaxando. Todo o corpo e também a mente. Relaxando cada vez mais. E quanto mais essa escada desce, com mais tranquilidade você se percebe. E quanto mais essa escada desce, mais você vai relaxando. Relaxando o corpo e também a mente. Cada vez mais. Quanto mais a escada desce, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Relaxando cada vez mais. Seguir essas sugestões, leva você a um nível de relaxamento mais profundo. E quanto mais profundo você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais profundo você relaxa. Você sabe que para movimentar qualquer músculo, seria necessário tensioná-lo. E então acabaria o relaxamento. Nós vamos agora nos concentrar nesse relaxamento. E assim, na ausência de tensão de qualquer músculo. Relaxamento total significa a ausência de qualquer movimento. A ausência de qualquer esforço que torne o corpo rígido. Fazer um movimento só é possível se você contrair algum músculo. Mas quando você permite que todos os músculos ficam inativos, os nervos também ficam inativos. Com todo esse relaxamento, concentre-se agora nos olhos, nas pálpebras, em todos os músculos ao redor dos olhos. E você permite que esses olhos fiquem bem relaxados, bem desligados. E você vai desligando músculo por músculo ao redor desses olhos. Você se recorda de um dia que podia até ouvir barulhos ao redor, mas nada podia tirar sua vontade de relaxar profundamente. Naquele dia, você permitiu que os olhos ficassem completamente desligados, completamente colados, pois nada podia tirar sua vontade de relaxar. Então, como naquele dia, vai desligando os músculos ao redor dos olhos, cada vez mais, utilize toda a sua capacidade de concentração, toda a força da imaginação, para ir desligando cada vez mais os músculos dos olhos. Vai desligando pouco a pouco, cada vez mais, desligando, desligando, desligando. E quanto mais você desliga os músculos das pálpebras, melhor você se sente. Quanto mais você desliga os músculos das pálpebras, mais você relaxa. Vai desligando ainda mais. Cada vez mais relaxados. Daqui a pouco, não agora, eu vou iniciar uma contagem regressiva de 7 até 0. E a cada número que você ouvir, você vai permitir desligar mais e mais os olhos. E todos os músculos ao redor dos olhos. De forma que eles vão ficando cada vez mais desligados. Cada vez mais colados. Apenas ao chegar no zero, você vai permitir uma única tentativa de tentar abri-los, mas com a certeza de que será impossível, porque eles estarão totalmente pesados, totalmente colados. Sete, olhos e músculos ao redor dos olhos bem relaxados. Duas vezes mais desligados agora. Bem colados. Seis, totalmente colados. Cinco, colados como chumbo. Três, totalmente desligados, colados. Dois, colados como chumbo. Um, desligados, bem colados. Zero, pode tentar. Quanto mais tenta, mais colados. Cada vez mais colados. Totalmente colados, desligados. Permita que esse relaxamento se espalhe agora por todo o corpo. Permita que todo o corpo fique assim, desligado. Assim como os olhos estão desligados agora. Relaxando cada vez mais. Vamos relaxar agora também a mente. E para relaxar a mente, vamos fazer juntos uma contagem regressiva do Z até A. Porém, permita que por volta do X as letras sumam completamente. Fiquem totalmente embaralhadas e sumam completamente. E a cada letra que for falada, permita que a mente relaxe duas vezes mais. Vamos começar agora. Z. E a mente relaxa duas vezes mais. Y. A mente fica duas vezes mais relaxada agora. X. Totalmente relaxada agora. E elas somem, somem, somem completamente. Permita que aconteça, faça acontecer e acontecerá. E elas somem como uma caixa vazia. Não tem nada lá. Somem completamente agora. Somem, 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 somem. Muito bem. Em algum momento eu vou falar, durma. Você não irá dormir. Irá apenas permitir o maior relaxamento que você já teve enquanto acordado. Daqui a pouco eu vou contar de 10 até 1. E quando chegar no 1, você entrará num estado de transe muito profundo. Rapidamente. Automaticamente. Isso acontecerá de forma rápida e eficiente. Lembre-se que eu contarei de 10 até 1. E a cada número, seu estado de transe e de relaxamento vai ficando mais e mais profundo. E quando chegar no 1, você entrará num estado de transe muito profundo. Tomando uma respiração bem profunda agora. 10. Relaxando mais e mais. 9. Relaxando os braços, ombros, pernas. 8. Relaxando os músculos da face, relaxando os pés. 7. Relaxando mais e mais. E percebendo que quanto mais você relaxa, melhor você se sente. 6. Respirando lentamente. 7. 8. E a sua respiração lenta faz com que a mente entre num estado de transe ainda mais profundo. 8. 9. 10. E a sua mente vai ficando cada vez mais relaxada. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 16. E a sua mente entrará em estado de transe mais e mais profundo. 16. 16. 17. 20. 21. 23. 23. 24. 24. 24. 25. 26. 27. 28. 28. 28. 28. 29. 30. 32. 32. 33. 33. 33. 34. 34. 37. 38. 35. 34. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 41. 42. 43. 42. Você diz a ele tudo o que você aprendeu com esse relacionamento. Quais foram as grandes lições que você tirou de tudo o que vocês viveram? O que é que você não sabia antes e que agora você sabe? O que é que você vai fazer diferente de agora em diante? Quais foram os aspectos sobre si mesma que você aprendeu? Embora a experiência tenha sido dolorosa, é importante que ela sirva como um canal de aprendizado para que você saia disso mais forte e mais madura. Quando você vive uma situação difícil e você não aprende nada com isso, existe a tendência de que uma situação parecida acabe se repetindo, pois você não aprendeu a lição. Então reflita o que você precisa aprender disso tudo. Quais foram os aprendizados que esse relacionamento te trouxe? Quando você estiver iniciando um novo romance, o que é que você vai fazer de diferente? Quais são os aspectos que você vai mudar sobre si mesma? Em que você sente que precisa ser mais cautelosa quando estiver conhecendo alguém? Quais características você quer na pessoa amada? Como você imagina que seja a sua alma gêmea? Além de extrair aprendizados, também é importante que você agradeça por agora saber o que você realmente quer de um relacionamento. Existem momentos na vida em que você só sabe o que quer após vivenciar o que você não quer. E agora que você viveu uma situação de dor, você está pronta para viver de fato o amor. Você sabe qual é o amor que você quer e procura. Então agradeça porque agora você está pronta para vivenciar o grande e verdadeiro amor. Você sabe exatamente o que você quer. Agora vamos para o segundo passo. Antes de ir para o segundo passo, eu preciso que você tenha certeza de que você quer realmente destruir o sentimento que você tem por esse ex. Você vai manter o aprendizado e sempre terá boas lembranças no seu coração. Mas após passar pelo segundo e pelo terceiro passo, você vai estilhaçar todo o sentimento. O que significa que esse ex vai passar a ser apenas alguém que você um dia conheceu e que um dia foi importante para você, mas que agora não significa nada. Sabe quando você vê alguém que foi uma paixão de infância e você se lembra daquele sentimento e hoje você sente no máximo um carinho pela pessoa, mas nada muito além disso? Pois é isso que você vai passar a sentir pelo seu ex. Então esteja certa de que é isso que você quer, pois o sentimento vai ser estilhaçado e aí vai ficar bem pequeno, quase em pó. Ok, você continuou o áudio. Então vamos para o segundo passo. Quero que você imagine que agora você está em uma sala e ao seu redor aparecem muitos espelhos, vários espelhos. Você está cercada por espelhos e em cada espelho começam a aparecer imagens, como se fossem filmes dos melhores e dos piores momentos do relacionamento. Em alguns espelhos as lembranças são maravilhosas, são lembranças lindas. Aquelas lembranças que te trazem felicidade, alegria, aconchego, amor. Cenas que parecem um filme romântico. Vocês se divertiam e tudo parecia perfeito. Mas outros espelhos são muito dolorosos. São espelhos com imagens de brigas, desentendimentos, sofrimento, mágoa. São imagens que agora trazem dor e você quer esquecer e superar. Você olha todos esses espelhos ao seu redor. Veja esses espelhos. Veja os melhores e os piores momentos do seu relacionamento. São muitas lembranças. Algumas boas e outras ruins. Agora vamos para o terceiro passo. Todas essas lembranças estão sendo refletidas em espelhos. E espelhos são muito frágeis. Espelhos são feitos de vidro. São fáceis de quebrar. Então imaginem que existe uma caixa cheia de pedras na sua frente. Pedras muito firmes e duras. Imaginem que você pega uma pedra, escolhe um espelho com uma imagem que você quer superar. E você atira com toda a força. Imaginem você atirando com toda a força nesse espelho. E ele se partindo em mil pedaços. Ele cai no chão e se estilhasse em vários pedacinhos muito pequenos. Tão pequenos que você não consegue nem ver a imagem. E você sente que o seu sentimento sobre aquela imagem também diminuiu. Você se sente mais aliviada e tranquila. Então, se sentindo mais confiante, você pega a segunda pedra, escolhe outro espelho com outra cena que você quer esquecer. E atira com força. Toda a sua força. E esse espelho se parte e cai. E ele fica estilhaçado em pedacinhos minúsculos. Você se sente muito fortalecida, muito revigorada. E você pega outra pedra e atira no terceiro espelho que cai e se despedaça no chão. Você está ficando boa nisso. Você se sente a mulher mais poderosa do mundo. Você está no comando. Você pega outra pedra e joga no quarto espelho. E aí você percebe que pode fazer isso muito rapidamente. Afinal, são muitos espelhos para quebrar. E você está pronta para partir para a próxima. Uma mulher como você não pode ficar sofrendo por um sujeitinho como aquele. Então, você pega a caixa e atira em todos os espelhos, um por um, um atrás do outro. E eles vão caindo e quebrando. E quanto mais espelhos você quebra, melhor você se sente. Você se sente aliviada, feliz, plena, forte, mais madura e mais mulher. Tudo isso veio para te tornar uma mulher incrível e maravilhosa. Uma mulher que sabe o seu próprio valor. Agora você está ciente de que para estar ao lado de uma mulher como você, o homem precisa fazer por merecer. Ele deve tratar você como a rainha que você é. Quanto mais você atira nos espelhos, mais confiante e fabulosa você se sente. É como se aquela dor que você sentiu fosse algo muito antigo, algo do passado. Sabe quando você era criança e você um dia ralou uma parte do corpo, como um joelho, e naquele momento você sentiu dor? Hoje você se lembra que você sentiu aquela dor, mas ela não te machuca mais. É tipo isso, você sabe que um dia você sofreu por aquele sujeito, mas essa dor não te machuca mais. Você superou. À medida que os espelhos quebram, eles vão se partindo uns sobre os outros no chão e os pedaços vão ficando cada vez menores. Até que eles começam a virar pó. Eles viram apenas pó. São como poeira. Você sabe que ali existiram sentimentos, mas agora eles não causam mais dor. São apenas lembranças de um passado. São como aquelas fotos antigas em preto e branco da época dos nossos avós. Situações que você sabe que existiram, mas que agora não existem mais. O que existe agora é você, mais bonita, mais forte, mais madura e mais mulher, pronta para outra. Ok, todos os espelhos quebraram. Não sobrou nenhum. Imagine que existe uma porta. Você caminha em direção a essa porta. Você passa por ela e lá fora existe um lugar maravilhoso. Você caminha por esse lugar divino. Imagine que você está no lugar mais lindo do mundo. É um local sagrado que é de puro amor. E nesse lugar incrível você sabe que você não está sozinha. Existe alguém perfeito para você. Sua alma gêmea está nesse lugar. Você sente isso no seu coração. É alguém perfeitamente compatível com você e que está pronto para viver um amor repleto de harmonia e união. Você sente isso no seu coração. Existe alguém para você, o amor da sua vida. Você sente uma emoção muito profunda. Ele está a caminho. E agora você está pronta porque você superou as memórias de dor. Agora você é um ser de puro amor, pronta para viver o relacionamento mais sublime de todos. Um sentimento recíproco. Sinta a gratidão por esse amor. Ele está vindo. Você já pode sentir. Sinta como a paz invade o seu corpo. Agora tudo faz sentido. Tudo o que você viveu até hoje foi uma preparação para te tornar uma mulher mais forte. Para que agora você possa viver um grande e verdadeiro amor. Agora você sabe o seu valor. Você sabe que deve ser tratada como uma rainha. E o homem sabe que precisa cuidar de você. Pois, caso contrário, ele vai acabar naquela sala cheia de espelhos. E você vai partir cada lembrança em mil pedacinhos. E você irá embora depois. O homem sabe que para estar com você, ele precisa te amar e te respeitar. Agora você é uma mulher confiante e fortalecida. Toda a sua espera valeu a pena. Pois agora você está com o seu grande e verdadeiro amor. Você sente uma felicidade incrível, com serenidade e plenitude. Sinta esse sentimento com todas as células do seu corpo. Milhões de pessoas vivenciam um amor verdadeiro. E você escolhe ser uma dessas pessoas. Há casais carinhosos e felizes. E você consegue sentir a felicidade que emana dos seus corpos. Você também escolhe viver um relacionamento maravilhoso. Deixe que essa energia fortalecedora entre no fundo da sua mente para sempre. Agora eu vou fazer uma contagem de 1 até 7. No 7 você abrirá os seus olhos e você vai estar bem acordada, bem desperta. E muito tranquila com essa experiência. 1. Você sente calma e muita felicidade. 2. Se sentindo muito determinada e confiante. 3. Ficando mais acordada agora. 4. Ainda mais desperta, ainda mais acordada. 5. Pode se espreguiçar, se desejar e vai ficando cada vez mais acordada. 6. Totalmente acordada agora. 7. Pode abrir os olhos, está bem desperta, bem acordada. 7. Por favor, comente aqui embaixo do vídeo como foi a experiência para você. 8. Meu muito obrigada mais uma vez por permitir conduzi-la. 9. Você pode ouvir esse áudio todos os dias, se achar necessário. 9. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. 10. Te desejo todo amor do mundo. 10. Até. 10. Até.